Fala cavaleiros! Com uma novidade surpreendente e um dia inesperado, a Midoc nos presenteia com um evento que era esperado para sexta-feira, como normalmente são todos os eventos dos portais sagrados, são naturalmente eventos sazonais que sempre ocorrem às sextas-feiras dentro dessas agendas, com as liberações dos portais a partir das sextas-feiras, dessa vez em uma quinta-feira, em Fortunia, surpreendeu vários cavaleiros. Despertando para o portal do novo evento, um evento temático que traz um spin-off, uma variável da história principal do jogo Night Hood, com a mesma ideia de invasões e monstros que vêm de dimensões diferentes para perturbar o reino dos Cavaleiros da Fúria. Na história principal, dessa vez, temos invasores golems. Nossos principais inimigos serão golems e trasgos. Então, aconselho você a afinar, aperfeiçoar a sua arma mítica, caso você já tenha liberado, para os dois inimigos peculiares do portal. Isso vai facilitar muito as suas interações ou as suas investidas para a conquista de pontos dentro da barra deste evento. Caso você não me conheça, eu sou Eliseu Rodrigo, já tenho feito uma série imensa de jogos Night Hood aqui nesse canal. É a série completa desde o início do jogo, agora estou no nível 60, terminando de enfrentar Ragnheim para entrar em Atlântida. E no meio dessa aventura, nós tivemos agora a liberação desse evento que traz não só o evento do Portal Sagrado, com uma história variada e com personagens, com vilões diferentes, com inimigos diferentes, com o chefão da guilda diferente, que vai com certeza agregar a quantidade de pontos no farm do seu cavaleiro. Mas, também, talvez, eu creio que é a coisa mais importante desse evento, são os dois heróis novos que estão sendo liberados para você conseguir desbloqueá-los, tanto na barra do próprio evento, quanto em baús liberados ou desbloqueados por você no decorrer do jogo. Sinceramente, ao meu ver, a proposta talvez tenha sido um pouco ousada, mas não tanto quanto esperado da comunidade. Eu creio que a história deveria avançar um pouco mais para o objetivo, que é encontrar o vilão, o grande vilão, o grande ser das trevas que controla a escuridão dimensional. E, talvez, ampliar um pouco mais o background, tanto dos seus personagens, mas não tanto, assim, do vilão ou do mundo como um todo em Nightwood. Bom, mas isso daí vai ficar para os produtores. Eu acho difícil eles conseguirem fazer uma fórmula que realmente agrade a todos. Eu não vi algo tão expressivo na barra do evento. Como vocês podem analisar, a barra do evento não tem praticamente nenhum item que seja relevante para quem está jogando a um nível superior. São itens de início de jogo. E como esse evento, ele vem agora para agregar, já no momento em que a maioria dos players já estão chegando a nível 70, pelo menos todos os que são assíduos, um evento que traz itens só para iniciantes, eu acho que não é tão interessante, porque quem está mais assíduo no jogo é justamente quem paga o passe. Os iniciantes dificilmente vão estar investindo no passe do evento ou qualquer outra coisa assim. Então, eu creio que deveria ser, ter pelo menos um foco voltado para esses dois públicos. Também para os iniciantes, para eles conseguirem seus itens, em modo geral, com itens lendários, com equipamentos lendários, mas alguns amuletos únicos, algumas peças únicas para a evolução dos cavaleiros que estão a nível superior. Eu creio que faltou um pouco de cuidado nesse sentido. Mas o objetivo real desse evento para os que vão investir no passe, sem dúvida, é conseguir os heróis novos e, evidentemente, a skin, a armadura que é desse evento. Essa armadura, ela até está com um design legal, lembra um pouco do estilo élfico, né? Apesar de ser voltado para o golem, ser voltado para o estilo golem, ela tem um traço élfico. Inclusive, a própria Freya, que é a heroína que vem aqui, ela é forte, corta golem, ela tem um mini golem no braço dela, mas ela tem uma movimentação, um character design, não movimentação, não, ela tem um estilo que lembra um pouco um elfo, é um elfo sem orelha pontuda. Pode ver que a roupa dela, tudo mais, lembra bastante um elfo. E quanto mais, ainda você recebe na sua mochila um arco e flecha, que é uma arma muito peculiar dos elfos, né? Tem tudo voltado para isso. Então, eu acho que está uma mistura aí, está uma bagunça. Faltou um pouco de esmero, mas é uma boa tentativa, é uma ampliação. Eu comprei esse passe, eu quero experimentar, a gente tem que sempre dar um voto de confiança, né? Nós não podemos já meter o pé logo de primeira. Mas eu não vi tantos itens que realmente sejam interessantes. Talvez isso capture para uma nova, um novo estabelecer no jogo, dê uma ampliação e não seja só mais um evento que está aglomerando dentro da agenda do jogo. Porque já existem vários eventos que fazem parte da agenda anual, são eventos sazionais do portal, fora os eventos do herói. Eu imaginei, inclusive, que esses dois heróis fossem participar do evento do herói, como heróis novos, a implementar todo o leque dos heróis, todo o panteão desses heróis que fazem parte aqui na Invocação da Fúria. Mas não, nós estamos recebendo eles direto aqui no evento. Talvez tenha mais heróis novos, mas eu creio que não. Eu acho que não tem nenhum anúncio, nenhum prelúdio de um herói além desses daqui. Se bem que isso aqui veio bem como verdadeira surpresa. Bom, eu sou Eliseu Rodrigo, você está no canal do NetBeatPlay. Caso você queira participar também de um grupo de WhatsApp de vários cavaleiros que estão engajados, estão preparados aqui, estão sempre trazendo várias novidades a respeito desse jogo, link aqui na descrição desse, de todos os vídeos do NetBeat, eu sempre deixo um grupo de WhatsApp onde você pode conversar e encontrar vários cavaleiros que estão sempre dispostos a ajudar, estão sempre se comunicando sobre várias coisas do jogo, inclusive as charadas desse portal. Muitos cavaleiros sempre estão dando as suas dicas e lá você encontra links, encontra várias outras guildas também, BR, para te fortalecer, fazer parte desse grande exército de cavaleiros da fúria aqui no Brasil. Eu sou Eliseu Rodrigo. Eu espero que esse vídeo possa lhe inspirar a conhecer um pouco mais o jogo. Ele tem vários eventos, é um jogo muito ativo, nós gostamos muito de participar dele, mas como eu já estou participando de várias atividades desse jogo há vários anos, então eu tenho já um certo nível de critério para dizer qual é o nível de cada um dos eventos e o quanto cada um desses eventos pode realmente privilegiar os seus players. No caso desse evento, ele tem uma característica principalmente de prêmios, voltada a mais para os iniciantes. Entre um prêmio e o outro, que realmente possa ser equivalente para um jogador de um nível mediano, mas nada superior, além dos heróis que os colecionadores estão sempre atrás. Bom, um grande abraço e a gente se vê na sequência dos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.